Alô amigos, eu quero deixar aqui mais uma música do Amado Batista Casamento Forçado de 1984 O mesmo disco da música Folha Seca Essa foi um grande sucesso também Eu vi alguém que eu não queria Forçado pela lei e a família Me arrependo tanto, tanto do que fiz Se houvesse outra vida eu queria Pra poder viver de novo consciente Ter a vida um pouco livre e dependente Escolher tudo, tudo que eu quis Ser um homem se matou e sente feliz Esse casamento imundo E sujo e acabou de vez Esse sentimento inútil Não quero a nenhum de vocês Estou livre e a liberdade chegou E aquele tempo de tortura terminou E o sorriso amarelo que eu tinha Ficou bonito e hoje está de outra cor E lembrando aquela vida desgraçada É que prefiro ficar mesmo assim sem nada Eu não arrisco outra vida Melhor sozinho do que mal acompanhado Esse casamento imundo E sujo e sujo e acabou de vez Esse sentimento inútil Esse sentimento inútil E sujo e sujo e sujo e sujo E sujo e acabou de vez Esse sentimento inútil Esse sentimento inútil Valeu gente, valeu, muito obrigado Deixe seu like aí Faça um comentário Compartilhe esse vídeo Se inscreva em meu canal Tem vlog, tem paródia Tem música e tem louvor Se inscreva em meu canal Muito obrigado